É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link aí na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é moço. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Você já viu algum moleque que anda lá por Osasco, assim, tipo, com umas roupinhas azuis, do Pique Marinheiro? Ah, no Rio tem uns bagulhos assim também. Então, eu trabalhava nesse bagulho, se chama Juco. Juco, que é tipo assim, você faz uma prova, você tem que passar, tem que estudar pra caralho. Mano, é mó trampo. E aí, tipo, você arruma um emprego em algum órgão, tipo, prefeitura, algum bagulho assim. Então eu trampei nesse bagulho, depois trampei de menor aprendiz, trampei... Aí depois eu larguei a menor aprendiz e trampei com a minha mãe vendendo fruta. E por último, eu vendia pão com ela, minha mãe tá em padaria hoje em dia. Eu trabalhava com ela vendendo pão, aí agora eu só vendo música. Só que, tipo assim, nesse trajeto todo, pô, eu tive esse Peugeot e, pô, mano... Eu até brinco, esse Peugeot nunca me deixou na mão, mano. Pô, na época, tipo, me salvava demais, mano. Pô, ia pro estúdio e eu lembro que eu tava bem ali uns 18 anos ali. Então, tipo, ainda estudava porque eu tinha repetido de ano, tá ligado? Então, tipo, pô, já tirava mó onda de carrinho. Pô, era simples, mas era meu, tá ligado? Era um bagulho que... E aí depois do Peugeot, depois de uns 4 anos que eu tinha um Peugeot, aí quando... com 20, mais ou menos, 19 pra 20... Não, aliás, eu comprei... Eu tinha um Peugeot com 18, daí com acho que 21 eu peguei a HB20 e troquei a HB20 esse ano. Fiquei 3 anos com a HB20, 3 anos e meio. E, pô, e aí a HB20 foi, tipo, uma chave na minha carreira, a HB... É mó doideira, mano, porque a HB20 foi uma chave na minha carreira. Porque, tipo assim, a galera hoje tem muito esse bagulho do... Ah, HB20 monstro, 2017, otário. Mas o contexto disso, mano, é muito maluco. Porque nas batalhas o pessoal meio que me tirava por eu ter um HB20, tá ligado? Só que, tipo, aquela história que eu falei pra você, eu tranpei desde cedo, desde os 13, vendi o Peugeot na época... Acho que eu vendi pra minha mãe, pro meu padrasto, não sei. Tipo, eu dei o Pe... Vendi não, né? Porque o bagulho já tava todos nos pedaços. Minha mãe me ajudou com uma grana, eu deixei com ela. E aí, tipo assim, eu comprei o HB20, mano. Paguei, tipo, em 4 anos, tá ligado? Com o dinheiro do menor aprendiz, lá, mó trampo. Eu fui terminar de pagar o HB20, eu já ganhava dinheiro com o rap já, tá ligado? Já tinha, tipo, a lazer de chefe no YouTube, que hoje tem 20 milhões de vídeos, que foi a nossa música primeira que bateu. E foi com essa música até que eu terminei de pagar o HB20, tá ligado? Só que a galera na batalha meio que me tirava por eu ter um HB20. E eu, no começo, tentava, tipo, reverter isso de várias formas. Tipo assim, os caras chegavam na batalha, assim... Porque, mano, esse bagulho de playboy nas batalhas é um negócio que... É vergonha. Mano, e tipo assim, só que é muito sem embasamento. Porque, tipo, mano, pra você ter uma ideia, eu trabalhava vendendo fruta com a minha mãe no Sacolão, lá no Helena Maria, lá em Osasca. Tinha um moleque que rima também, que hoje até a gente fez as pazes, até eu mandar um salve pra ele, salve o Moita Treta. É, você vai ser citado agora. O Moita Treta, lá da minha quebrada, inclusive até levei ele no estúdio esse dia do Black, lá, fizemos um trampo lá da hora. Moleque, moleque gente fina. Hoje em dia a gente tem outra cabeça, também a gente era muito moleque antes, né? Claro, claro. Mas pra você ter uma ideia, esse Moita Treta, ele morava em frente ao Sacolão que eu trabalhava, tá ligado? Eu abri o Sacolão às sete, ficava até às cinco, depois ia pra escola, tá ligado? O bagulho era mó correria. E aí ele ia lá, tipo, mais ou menos meio dia, assim, todo dia, era padrão. Comprava lá, tipo, três tomates e um alface, tá ligado? Pra fazer o almoço, pá. Isso de dia. Chegava à noite na batalha e me chamava de playboy. Aí eu falo só arrombado. Você foi comprar tomate comigo hoje e também chamou de playboy? Não, mas você é playboy. Então, tipo assim, e batalha de MC é foda, cara. Porque, assim, batalha de MC, mano, você tá com o microfone e o que você fala é verdade. Até que você prove o contrário. Então, mano, foi um bagulho que me perseguiu muito por uma época. E aí o HB20 era muito assim, eu rimava, rimava pra caralho, rimava pra caralho. Aí os caras, playboy, HB20, eu perdi. Podia falar, mano, eu podia mandar, eu podia incorporar o Eminem. Ah, não, você tá ligado, não sei o que, a hipotenusa da puta que pariu, não sei o que, não sei o que. Aí até o professor de ciência olhava, caralho. Aí os moleques chegavam aqui que eu vou responder o Krauk. Playboy, HB20. Aí, acabava. E eu sempre tentava, não, eu não ganhei. Porque, mano, porra, os caras falavam que meu pai me deu um HB20. E meu pai me abandonou quando eu era criança. Foi, mano, é mais fácil a Rio Daí me dar um pai, tá ligado? Do que meu pai me dar um HB20, tá ligado? Tu tem contato com teu pai ou não? Mano, hoje em dia não, tá ligado? Mas eu perdoei ele. Inclusive, na minha última música, acessa lá, ó. Lembra de mim, pai, é o nome da música. Perdoei ele nessa música. Se ele tiver ouvido, se ele tiver escutado essa música, se ele tiver vendo isso, quem sabe, ele tá perdoado. Me chama pra nós tomar um café, pai, que... Mas tem várias histórias pra pôr em dia aí. Da hora, eu gosto dessa atitude. É, pô, o bagulho... Acho que o perdoar faz bem pra quem perdoa, tá ligado? Sim, sim. Acho que é mais do que pra quem é perdoado, tá ligado? Mas voltei no assunto, ó. Deixa eu falar esse baguinho, esse baguinho, isso aqui é engraçado. Mano. Aí, os caras falavam isso na batalha toda vez, mano. Tipo assim, ah, Playboy, HB20, Playboy, HB20. E eu sempre tentava rebater e nunca funcionava. Era tipo, pô, eu trabalho pra caralho. Pô, eu trabalhei pra caralho. E todo mundo, trabalhou não. Eu falo, não, não sei o quê. Sei lá. Ai, cala a boca, seu otário. Eu tenho HB20, mas eu trabalhei pra caralho. Aí ninguém gritava. Aí o cara falava, mentiroso, você é Playboy do Google. Aí chegou um belo dia, um dia, numa batalha em específico, que a gente vai acabar entrando nesse assunto daqui a pouco, eu tenho certeza. Que, eu não sei porque eu tava de saco cheio de ficar explicando, mano. Eu falei, você quer saber? Que se foda, mano. Que se foda. Aí na hora que o cara falou HB20, ao invés de eu justificar, eu falei, é isso mesmo, HB20 Monstro, 2017, otário. Aí viralizou. Aí eu falei, caralho, por que eu não falei isso antes, então, mano? No dia que eu parei de explicar e falei assim, é isso mesmo, HB20 Monstro, 2017, batindo... Porque, mano, porra, eu tenho o maior orgulho de ter comprado no HB20, mano. Me fudi, trabalhei pra caralho, eu tive que passar a maior dificuldade pra não atrasar as prestações por causa dos juros do banco, os bagulho, várias fitas. E eu tinha, porra, com meus 20 anos ali, tinha meu carro, tá ligado? O carro da hora. E, mano, ficava me explicando, ah, que se foda. Eu já não cheguei na hora, falei, é isso mesmo, HB20 Monstro, 2017, otário. O otário foi o otário. O punch. Tá ligado? Fala no mic. Não, eu esqueci, mano, eu vou te contar.